Fala galerinha mais ou menos, todo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal na cama O vídeo de hoje é o seguinte, é o segredo da felicidade Tá, calma, eu não quero dizer que eu sou o dono da verdade, beleza? E não sou eu que descobri ou que inventei isso Eu apenas li sobre isso, pensei, comecei a seguir e vou te falar, funciona 100% Primeiro, botão do foda-se, aprenda a ligar o botão do foda-se Você gosta de uma coisa? Você tem interesse em alguma coisa? Sabe que essa coisa não vai te prejudicar e não vai prejudicar a mais ninguém? Vai lá e faça Foda-se o que os outros vão pensar Foda-se o que os outros vão falar O que as pessoas falam não mudam aquilo que você é Não muda aquilo que você gosta Não mudam aquilo que você quer Beleza? Então, mas Vamos parar O ponto mais importante Ou tão importante quanto, melhor dizendo Cara, o segredo da felicidade É a sinceridade É você ser sincero consigo mesmo e com os outros E vale para as mulheres também Principalmente para as mulheres Inclusive, aproveitando a questão da sinceridade Eu já vou ser sincero que eu não acredito que eu estou gravando esse vídeo para falar sobre isso Porque estamos em 2017 Ou seja, século XXI E se a gente for pegar Isso no calendário gregoriano Que é o calendário que a gente usa Porque se a gente for pegar o calendário juliano Que era o calendário anterior Que foi mudado depois da morte de Cristo Já estaríamos dando 5 mil e alguma coisa Tá? Mas Qual que é a parada? Tem muita mulher que ainda finge Na hora do sexo Que ainda finge orgasmo Que finge que está gostando daquela ação que o homem está fazendo ali Nas zonas maravilhosas que a mulher tem Qual que é o problema disso? Vamos supor Um exemplo bem banal Bem fútil Bem simples Para ficar bem claro Mas é uma analogia Uma metáfora Pode substituir por várias coisas isso Vamos pegar o sexo oral, por exemplo O homem que vai lá e mete a linguada na bucetinha A mulher não gosta Ela se sente incomodada Quando o homem passa a língua dessa forma aqui Seu na buceta dela Só que como ela gosta do cara Como ela tem interesse no cara Como ela tem afinidade no cara Ela finge que gosta Como ela tem um relacionamento com o cara e tal Qual que é o problema disso? O cara fazendo isso Vendo que a mulher está gostando Ou simulando que gosta Fingindo que gosta O cara não vai saber que ela está fingindo Que ela está simulando Porque nós não temos bola de cristal Para saber o que está passando na cabeça da mulher Então o que acontece? O cara faz aquilo Vem a mulher gostando Ele vai sempre começar a fazer aquilo Então quanto mais ele faz aquilo E mais a mulher fala que gosta Mais ele vai querer fazer aquilo Para dar prazer para a mulher Porque o prazer está naquilo Porque ele quer dar aquele prazer para a mulher Porque depois ele quer que a mulher faça o que ele gosta Para ele receber o mesmo prazer Então é aí que está O negócio da sinceridade Tem que ter sinceridade Outra questão Para você encontrar as pessoas Que gostam das mesmas coisas que você Um outro exemplo banal Que também É... Uma analogia Uma metáfora Pode ser substituído por qualquer coisa Vamos supor Vou usar eu como exemplo Vou até revelar uma coisa minha aqui Foda-se Eu gosto muito de mulher Que usa roupa de colegial Como preliminar Na hora do sexo e tal Lógico, né? Eu sinto atração Eu acho excitante Aquela roupinha de colegial Aquela saia que é Acho que é preguiado Que fala que é cheio de coisinha e tal E a blusinha amarrada aqui assim Eu acho excitante Então Se eu sei Que aquela Mulher Que é outra mulher Gosta de usar também Que ela sente prazer em usar aquela roupinha Aquela assistente gostosa Usando aquela roupinha e tal A gente tem uma comunicação Agora Se eu guardo esse segredo Se eu não falo Como que a mulher Que gosta de usar roupa de colegial Vai saber que eu gosto de ver a roupa de colegial Ela não vai saber Vai ser mais difícil ela saber Vai ter que ter um contato muito mais profundo comigo Pra saber Agora se por exemplo Tá no meu perfil do facebook Uma página Ah quem tem tesão é roupa de colegial Aí eu tô na página Então Ali dentro vai ser fácil achar a mulher Porque a mulher também vai ver aquela página Ela também vai entrar nela Ou seja Estamos expondo Tanto eu quanto ela Um gosto comum Nós dois gostamos da mesma coisa Casou Fechou Ou seja Agora se eu tenho vergonha de falar isso Se ela tem vergonha de admitir Que ela gosta de usar aquela roupa Até a gente conseguir se encontrar E Quando a gente se encontrar Até rolar o papo Pra chegar naquilo Vai demorar Se tanto eu Quanto ela Estamos interessados No sexo casual Por exemplo Vai demorar Pra encontrar também um parceiro Porque Vai ficar de segredinho Por causa da vergonha alheia Porque vai ficar pensando O que o outro vai pensar de mim Então galera Sinceridade é o segredo Pra você ser feliz É o que eu sempre digo Conhece Primeiro a você As coisas que te agradam Admite Assume pra você mesmo As coisas que te agradam Como você nasceu E as coisas que você passou a conhecer E gostar Ao longo da tua vida E Foda-se o que os outros vão pensar Faz daquilo que te faz feliz Faz daquilo que te agrada Porque É até mais honesto E até uma demonstração de caráter Você ser sincero Um exemplo Alguns Mais machistas Vão até Achar absurdo isso Que eu vou falar Mas é uma real Questão de traição A traição Não é só o ato sexual Não é só a funfada A traição É você mentir É você enganar Tanto o seu marido Sua esposa Quanto o namorado Namorada Ficante Amigo Irmão Família Parente Enfim É você mentir Enganar Isso é uma traição Ou seja Uma mulher que chega de cara Na lata E fala Ah, eu quero só o sexo casual Acho seu corpo gostoso E tal Achei você atraente Quer ter o papo O que for Essa mulher não é puta Não é vadia Ela é sincera É uma mulher que sabe O que ela quer Desculpa É uma mulher que vale A pena Você prestar mais atenção Agora Aquela mulher Que chega toda de Santinha Toda de coisa Você vai dar um beijo Começa a dar uma massa Você passou A mão na bunda dela Ai, tira a mão daí Não sei o que Ai, calma Não sei o que Tudo bem Ó, um parênteses Tem algumas assim Por timidez mesmo Por cultura Pelo jeito que foi Criado Etc e tal Mas tem muitas Que se fazem De santinha Que fingem ser santinha Mas já deu Para roda Já deu mais Que prostituta Então Essas que eu estou falando Essas que são ruins Por que? Elas fingem que são O que não são E elas enganam As pessoas Tanto Os homens que ficam com elas Quanto elas mesmas Porque elas querem aquilo ali Mas elas começam a tratar O cara Mostrar para o cara Que são meiguinhos São não sei o que O cara vai tratar elas Daquele jeito O cara vai dar respeito Para elas Vai tratar elas Com mais carinho Com mais respeito Não vai tentar Abassar tanto sinal Então ela não vai conseguir Aquele sexo casual Tão fácil Como ela queria Então o que acontece Sinceridade Cara Vamos pensar nisso E viver assim Faz Experimenta com coisas menores Para você ver É muito melhor E de modo geral Vamos parar de julgar O que o outro é O que o outro gosta Porque na real Todo sexo É uma coisa que a maioria Das pessoas gosta Tem aquela galera Que não gosta Que se diz assexuada Aquela galera Que faz juramento religioso De seribato De não sei o que Tem a galera Que fala Que se guarda Que está Evolução espiritual Etc e tal Beleza Respeito Existe gente De tudo que é tipo Mas assim A maioria das pessoas Gosta de sexo E cada um se excita Cada um sente prazer Sente tesão Nenhum tipo de sexo Nenhum jeito de sexo Nenhum fetiche Nenhum fantasia Etc Então vamos parar de julgar o outro Isso vale para tudo na vida Política Religião Futebol Cultura Cada um tem o seu Cada um do jeito Vamos respeitar o do outro Para que o outro respeite o nosso Beleza Paz para todos Fui Fui